3 apoy formidable das ol đã málvulas 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 Vamos acordar? Fiz uma sopa deliciosa. O cheiro tá bom, hein? Tá maravilhosa. Levanta. Vamos comer na minha, tá bem? Ah, não. Eu quero comer aqui mesmo. Como assim comer no sofá? A senhora sempre reclama quando eu como no sofá. Diz, ah, você vai sujar, sou eu que limpe, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. E não é você que diz que tudo isso é besteira? Aliás, eu tô sentada e deitada em cima de um monte de pipoca que você deixou aqui ontem à noite, viu? Eu limpei. É limonada. Eu limpei. Não, não, não precisa. Deixa, já deitei mesmo. Já deitei mesmo. Olha aqui. O que eu tô precisando? Eu tô com uma garganta seca por causa dessa máscara que eu não aguento mais, viu? Não tira a máscara. Não, vou tirar. Mas olha, meu soro fisiológico acabou. Vai lá na farmácia, viu? E compra um pra mim. Claro, mãe, eu vou lá. Eu só tô sem, fazer o seguinte, eu tô sem minha carteira e vou pegar dinheiro aqui... Não, 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 não mexe na minha bolsa. Pede pro seu Manuel. Ele vai deixar na conta e depois a gente paga, né? Tá bom. Eu vou lá e volto rapidinho. Não sai daí. Fica aqui coberto. Deixa eu arrumar aqui. Eu tô cobertinha. Tá, tá. Eu venho. Só um segundo. Vai, vai. Tchau. 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 Tchau 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 Jolanda, Jolanda, eu vou me atrasar um pouquinho. Ai, hoje é meu aniversário, meu filho resolveu ficar aqui pra mim, agradar, sabe? É, tá tirando sarro, é? Mas não é isso, não. Bom, o negócio é o seguinte, eu tô de máscara, eu já fiz as duas bacinas, eu já tô tudo, já lavo as mãos o tempo todo, álcool gel, mas não, não. Não, não, meu filho não me deixa ir até a porta, e ele trancou a porta. Mas eu sei que a gente mora no mesmo prédio, Jolanda, mas ele não me deixa sair, o que eu posso fazer? Olha, segura essa tranca, hein? Eu tenho um plano B, calma, tchau, tchau, ele pode estar voltando. Ai, meu Deus, onde é que eu vou amarrar isso na janela, meu Deus do céu? Ai, meu Deus. O que é isso, mãe? Tudo bem? Surpresa. Por que a senhora tá com essa roupa, a senhora pensa que vai aonde, mãe? Eu não vou no lugar nenhum, meu filho, eu não vou no lugar nenhum. Mas hoje é meu aniversário, eu quero me sentir bonita, não posso? Pode, claro, claro, claro. Desculpa, tá ótimo. Tá aqui, ó. Ah, obrigada. Você tá com essa cara por quê, hein? O moleque passou correndo na porta da farmácia e arrancou meu celular da minha mão. O quê? Eu não sei o que eu mandei, eu tava respondendo uma mensagem no celular, tava mandando... Quem mandou você ficar com o celular na rua, meu filho? Eu não sei, eu tava respondendo uma mensagem importante, eu falei da mensagem do celular, eu precisava mandar uma mensagem pra uma agência. Tá bom, e agora o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que apareceu do nada, eu vou... Agora eu preciso arrumar um outro celular, vou ver se eu mando o material que eu precisava mandar por e-mail aqui. Nada disso, nada disso, nada disso, nada de e-mail, coisa nenhuma. Desce, corre atrás desse moleque, corre por todo canto, vê se pega esse menino e não volta aqui, se eu não lasse, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam hoje em dia, minha mãe, hoje em dia a gente resolve tudo pela internet. É isso, é mais simples, não é como antigamente. Seu pai estivesse vivo. Ai, meu pai. Meu Deus, ele nem ia deixar isso assim, viu? Mãe, hoje em dia é diferente, eu vou abrir um B.O. pela internet, é isso que eu vou fazer. Nada disso, meu filho, isso aí não funciona, negócio de internet. Você devia ir lá na delegacia, fazer um B.O. lá, olhar bem pro olho do delegado, você entendeu? Dona Carmen, hoje em dia, tudo, tudo a gente resolve pela internet, eu vou fazer isso, ok? Me espera aqui, a gente já comemora seu aniversário, deixa eu resolver esse problema antes. Você que sabe, né? Tá bom? Você que sabe. Ok. Espera aqui. Olha, eu vou tomar um banho, viu? Tomar um banho? É. Mas a senhora já tá vestida? Não, não é nada disso que eu quero dizer, eu não vou tomar um banho, é claro que não, não precisa, mas eu quero saber como é que eu tô. Afinal de contas, faz muito tempo que eu não me visto desse jeito, tá? Ela tá linda, mãe, eu já venho. Então eu vou. Ô, meu Deus. Alô? Volanda? Eu preciso de um favor seu. Olha aqui, minha filha. Toca o interfone. É o interfone. E diz pro Ricardinho que você achou o celular dele. É, você achou o celular dele. Você tá lá embaixo na portarinha esperando por ele. Ai, não, meu irmão, você não precisa descer até lá. Deixa ele lá, vagando. É só pra eu sair de casa, ouviu? O quê? A Temizinha e a Marlene já chegaram? Ó, meu bem. Escuta, você não vai começar a festa sem aniversariante. Afinal de contas, sou eu, né, meu bem? Segura essa tranca, segura essa tranca. Eu já tô descendo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo. Mais, você não ouviu o interfone? Deixa que eu atendo. Eu atendo. Pois não? Sim. Oi, dona Yolanda. Tá, o celular é meu. Não, foi agora há pouco. Sério? Nossa, que maravilha. Tá bom. Pera aí só um pouquinho, já tô descendo, tá? Mãe, a senhora não vai acreditar. O que foi, meu filho? Sabe a dona Yolanda aqui do prédio? Ela achou meu celular. O quê? Eu não entendi como, porque o moleque pegou. Não brinca, menina, não brinca. Vamos lá embaixo resolver isso, ok? Vai, 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 rápido, vai. Um rapidinho, já volto, tá? Olha aqui, você não precisa levar a chave, não, viu? Afinal, você vai voltar já, já, não é? Não, vou deixar ela. Jardim, rapidinho, mãe. Não sai daí. Não, não, não. Não sai daí. 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 I know it well, that melody It's funny how a theme recalls a favorite dream A dream that brought you